Organização Militar do Exército Brasileiro General de Brigada R1, Gilberto Senna Eterno Comandante da 10ª Brigada Infantaria Motorizada General de Brigada R1, João Tranquilo Beraldo Eterno Comandante da 14ª Brigada Infantaria Motorizada General de Brigada R1, José Fernando Iasbeck Eterno Comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Mecanizada Coronel Marcos Augusto Bastos Neuvold Comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Federal General Ricardo Braga Monte Serra Desembargador Capitão PM Ana Paula Estradiotto Martins Danza Chefe da Agência Regional do Comando de Bruncamento do Interior 2 Assistidores aqui do aniversário da Brigada Anhanguera Que está ocorrendo aqui no pátio do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizada Senhor Luiz Gustavo Filhos de Camargo Representante da empresa IP Senhor Jocimei Freitas de Carvalho Empresário Doutor Francisco José Gai Associação Campineira de Oficial da Reserva do Exército Ao Senhor Guilherme de Almeida Gai No ano de São Paulo No ano de São Paulo Não predsnaccionadas